Olá, queridos congressistas da MBF. Estamos aqui para a nossa oficina de recursos didáticos na musicalização infantil. Meu nome é Renata Schwartz, eu sou ministra de música na Igreja Batista Central de Italva e vim trazer para vocês um pouco da minha experiência enquanto professora, também formando no curso de licenciatura em música pelo IFE e no momento também estou cursando musicoterapia pós-graduação e nós vamos compartilhar aqui um pouco da nossa experiência. Nesse primeiro momento quero mostrar para vocês um pouco do trabalho que eu venho realizando com os sinos. Mais tarde vocês irão ver aí um vídeo do youtube que está disponível lá com alguns juniores e crianças que fazem parte do grupo de sinos. No momento está inativo por conta da pandemia, mas vocês vão poder ter uma ideia na prática de como funciona. Bem, então eu trouxe para vocês aqui alguns tipos de sinos. Os mais comuns são esses daqui, a escala diatônica, todas as notas de dó a dó. Essa bolsa, ela foi confeccionada pela Bela Harmonia, depois vocês vão ver aí o site, e ela vem com uma segurança para os sinos não caírem, né, para poder transportar. Então aqui nós temos todas as notas de dó a dó. Esses sinos, que são os sinos de mesa, eles são mais apropriados para crianças menores, porque não tem o perigo de deixar cair, né, esse aqui por exemplo, né, a criança pode deixar cair, estragar o sino, eles gostam muito também de mexer aqui dentro que tem uma molinha, já aconteceu de estragar um, tive que dar um jeito de consertar, então é mais perigoso, né. Então, com bebês ou crianças até 4, 5 anos, é preferível usar o sino de mesa. E os maiores já podem usar esse aqui, que tem o cabinho, que nós usamos nessa posição assim, eu falo com eles que é a posição de sorvete de casquinha. Então, por exemplo, nesse sino aqui de mesa, se nós fôssemos tocar Closinha de Jesus, uma pessoa só pode tocar, então você, professor, pode executar a música inicialmente, né, sem precisar de auxílio, porque estão todos à sua disposição, por exemplo. E por aí vai. Então, esse é bem fácil de executar sozinho e também com bebês. Esse daqui, geralmente, eu entrego um para cada aluno. Então, quando nós começamos, o grupo era pequeno, um jogo apenas bastava. Porém, conforme o grupo foi crescendo, nós apresentamos e os pais começaram a mandar mais alunos, nós adquirimos o segundo e o terceiro jogo de sinos. Então, nós temos três jogos desse aqui lá na Igreja Batista Central de Itaú. Bem, o outro que eu tenho aqui para mostrar a vocês é esse aqui, que é uma espécie de roleta. Ele gira, você pode, né, mostrar, fazer uma sequência dos sons, ascendente ou descendente, certo? E você pode tocar sozinho também. É a vantagem desse daqui. Diferente desse aqui de diatônico, que cada aluno fica com um, aqui você pode tocar sozinho, né, e ir mostrando as notas. Então, aqui você poderia tocar. Então, tem que ter cuidado com o movimento dele para não te atrapalhar. Dependendo do fabricante, as cores podem variar. Tá vendo? Aqui, ó, o Dó, geralmente o padrão aqui é vermelho, laranja, o Ré, mas aqui, ó, em relação a esse já dá uma diferença. Tem verde escuro, aqui não tem. Então, tem que ter cuidado com as cores do padrão que você vai trabalhar, porque você vai precisar mostrar, a princípio, as cores, né, para as crianças ou os alunos juniores que estarão tocando. Então, você tem que ver direitinho o padrão para não errar nisso aí. Aí, alguns perguntam assim, mas, poxa, eu só vou poder tocar músicas em Dó maior, porque, né, se temos as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e o Dó fechando a oitava, como eu vou trabalhar se eu quiser uma música em Sol e eu preciso do Fá sustenido? Então, nós temos esse recurso aqui, vou mostrar a embalagem para vocês, depois vai aparecer aí. Nós temos as notas cromáticas. O diferencial é que o cabinho dela é preto, fazendo uma alusão às teclas pretas do piano, né, ou do teclado. Então, aqui nós temos as cinco notas, né, sustenidos e bemóis para utilizar. Então, se você vai fazer uma música em Sol, você vai tirar o Fá natural e vai acrescentar o Fá sustenido e aí está tudo resolvido. Só que aí é mais um jogo de sinos que você precisa adquirir, porque cada um desses é vendido separadamente. E aí, outro problema que às vezes acontece, eu só tenho de Dó a Dó. O que eu faço se eu precisar de um Si mais grave do que o Dó 3 ou se eu precisar de uma nota além do Dó 4? Então, existem também os sinos de notas de extensão, que são esses daqui. Então, algumas notas, três a quatro notas para trás, cromaticamente, três a quatro notas para frente. Então, tem Dó, Dó sustenido, Ré, e aí você pode executar a música. Mas, a princípio, existem várias músicas que a gente consegue aplicar com os sinos da escala diatônica de Dó. Por exemplo, Vim para Adorar é um cântico muito fácil de ser trabalhado e que é bastante conhecido. Existem variações na tradução, na letra, que a gente vê assim entre as igrejas, mas a melodia, a gente pode fazer uma apresentação instrumental e nós podemos utilizar poucas notas. Na verdade, nós vamos usar apenas as cinco primeiras notas da escala. Então, ficaria... Então, é bem fácil de trabalhar. Então, você pode utilizar hinos do cantor cristão, pode utilizar cânticos, se você trabalha em escola, canções folclóricas. E, para isso, eu tenho um material que eu desenvolvi para sinos. Nós temos a apostila 1 e a apostila 2, que eu posso enviar para vocês no PDF. E nele já temos as notas escritas, como, por exemplo, nesse cartaz aqui. Se o seu grupo de alunos já sabe ler, você pode utilizar o nome das notas. E aqui eu pintei o nome da nota com a cor correspondente do sino. Então, você pode utilizar essa forma de ir mostrando. Você pode ir apontando com uma reguinha, com uma antena, com uma batuta, com alguma coisa que possa ir acompanhando. Você pode utilizar também um quadro com cores, que aparece aí no slide para vocês, que são os quadradinhos, cada um de uma cor. Esse quadradinho mede 4 centímetros, né? 4 por 4, ele é quadrado. Então, você pode fazer de EVA. Ou você pode também solicitar, em uma gráfica que seja feita em adesivos, eu comecei fazendo de EVA. Só que depois, para dar conta de produzir os cartazes com as músicas, para ser uma coisa mais prática e rápida, então eu pedi, na gráfica, que fizesse os quadradinhos de 4 centímetros, nas cores dos sinos. E aí, a gente vai montando em um fundo preto, e aí fica bem fácil de trabalhar. Bom, então, esses são os sinos, né? Vou colocar aí para vocês os valores, onde encontrar, tá bom? E aí, você vai aplicar de acordo com a sua realidade, ok? Bom, outro recurso que nós utilizamos muito nas aulas de musicalização, são os animais. Então, nós podemos usar os animais de diversas formas, né? O mais conhecido, que nós sempre vemos, são os fantoches, né? Que a gente pode simular o som do animal através do fantoche. Outro recurso são as máscaras. Essas máscaras aqui de EVA foram feitas com moldes tirados da internet, tá? Não é tão difícil de fazer. Olha atrás, o fundo é todo escuro. E a frente, montadinha, com palito. Eu prefiro não usar palito de picolé, porque ele é muito fininho. Esse aqui é aquele palito abaixador de língua, que é utilizado por médicos, ou até em lojas de beleza, é o mesmo palito de depilação. Então, é fácil de encontrar e é barato. Então, palito e EVA. Aí, aqui, por exemplo, você pode trabalhar o som grave e o som agudo, né? A altura dos sons. É como faz a vaca. E o pintinho, piu, piu, piu. Então, a gente vai trabalhando aí as alturas. Os sons curtos e longos também a gente pode trabalhar. Esse pintinho aqui, ele é muito baratinho, fácil de encontrar nessas lojas de R$1,99. Então, ele faz o som curtinho. E as crianças gostam muito. E aí, você pode trabalhar com esses animais, assim. Você pode encontrar em Pet Shop, no Mercado Livre também encontra. Existem alguns profissionais que vendem kits com vários deles. Aqui eu trouxe só um para mostrar. Temos outros. O som do corpo. E tem esses que também são bem baratinhos. Esse aqui ficou famoso aí na internet, esse franguinho. E aí, depois eu encontrei os pequenininhos. Então, também é interessante para trabalhar até a célula rítmica, né? Você pode associar o maior à semínima, né? E os menores às colcheias. Então, enquanto um faz tá, né? Aqui, deixa eu segurar melhor. Tá, 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 tá. Aí, esses aqui fazem tá, 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 tá. Então, até pelo tamanho, a proporção ajuda o aluno a assimilar, né? Tem outros animais desses sonoros, né? Trabalhar o agudo, o grave. Então, as propriedades do som, o timbre, né? A altura, duração, a intensidade, podem ser todos trabalhados com animais. E animais está na realidade de qualquer criança, né? Aqui tem os dedoches também, quando é berçário também. Fica bem interessante de trabalhar, tá vendo? A mesma que a vaquinha, o passarinho, porém, em formato de dedoches. Esse aqui eu mandei fazer, uma pessoa que trabalha com teutro, né? Mas talvez você encontre aí também na internet, em outros lugares. Esse aqui, por exemplo, é um jogo de timbres. Esse material é aquele potinho, esse aqui é de plástico, também existe de latinha, mas aqui eu preferi usar o de plástico, que é utilizado para lembrancinhas, de aniversário, que geralmente cola um adesivo para personalizar. Então, eu coloquei objetos dentro e fechei. Você pode fechar com um durex colorido, mas eu preferi utilizar fita isolante colorida, né? Para quem não sabe, quem acha que fita isolante é só preta, tem de várias cores. Meu marido é eletricista, então eu roubo todas as fitas isolantes coloridas dele para poder fazer material didático. Então, aqui, nós temos vários pares sonoros. Então, por exemplo, dois estão com clipes, né? Clipes de papel. Dois estão com sal, dois estão com feijão, dois estão com arroz, dois estão vazios. Aí é a surpresa da criança. Quando começa a sacudir, não é? Não tem som? Aí é a hora que você, professor, vai entrar falando. Bem, a música tem o som e tem o silêncio, né? Tem a pausa. Então, tem a hora que não vai ter nada, que é o silêncio. Então, vai sacudindo, ouvindo e associando. Esse som não é igual a esse som. Geralmente, eu falo para eles colocarem perto do ouvido. Esse som, esse som. Não fez par. Aí, vai procurando até, ó, esse som é igual a esse som. Mesmo timbre. Aí, a gente já começa a inserir a palavra. Não precisa ficar repetindo o conceito para a criança. Timbre, a qualidade do som, a característica, enfim. Não precisa disso. Você, com o seu trabalho, você já vai estar demonstrando para ele o que é o timbre. Então, esses são alguns recursos que nós podemos trabalhar, né? Através dos animais ou desses materiais aqui, que não precisa necessariamente ser material comprado, né? Lembrando que tudo você pode adaptar. Eu tenho esse mesmo material aqui, que eu comprei os potinhos, que são bem baratinhos também. Mas você pode utilizar, por exemplo, eu usei pote de achocolatado, porque eles são todos padronizados, né? Não tem transparência. Então, a criança vai identificar somente pelo som. Então, você vai fazer o pareamento sonoro com os potinhos de achocolatado. Tá bom? Então, agora falaremos sobre as figuras musicais, né? Um erro que é cometido pelas pessoas que não conhecem música é falar assim, Ah, que linda essa notinha musical! Até a clave do sol fala, Ah, aquela nota musical, eu quero um brinco com aquela nota musical. Né? Clave não é nota, né? Isso aqui não é nota. Nota é dó, rem, fa, sola, si e os seus acidentes, sustenidos e bemóis. Então, trabalharmos as figuras é muito importante, né? Essas aqui eu fiz de EVA, EVA glitter, que fica bem bonito, bem chamativo, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. Né? Então, as figuras, existem músicas que falam sobre as figuras e aí a gente pode ir cantando e mostrando. E existem outros materiais com os quais nós podemos trabalhar as figuras e trabalhar também as células rítmicas, leitura rítmica, associar as células rítmicas a palavras, né? Existe pão, bolo, chocolate, tem outras palavras também que as pessoas colocam quando são alunos, adolescentes. Se você quer trabalhar leitura rítmica, você substitui por palavras em inglês ou algo que chame mais a atenção de acordo com a paixetária. Então, existe também esse material em feltro, né? Quem trabalha com feltro, não é difícil confeccionar essas figuras. Essa aqui é mais difícil um pouquinho, né? As quatro semicolcheias, pausa, né? É um material bem fofinho, bem interessante para trabalhar com alunos menores, né? Que não tem problema de se machucar, de se cortar, por exemplo. Outro material que eu gosto sempre de trazer para vocês, o material comprado e o material que você mesma ou você mesmo pode fazer. Esse daqui eu fiz com palito abaixador de língua, pintei de preto, né? Pode pintar da cor que você quiser, pode fazer colorido. Esse aqui é botão, botão de roupa, você encontra em armarinho. Esses olhinhos também você encontra em armarinho, pode colar, né? Com essas colas mais potentes aí, super cola. E o sorrisinho aqui eu fiz com caneta corretiva, né? Corretivo tem aquele de pincel, tem o de fita e tem a caneta corretiva. Com a caneta você já desenha e dá para fixar bem. Então aqui eu fiz a semínima, fiz as colcheias e as semicolcheias. Então aqui já dá para trabalhar a leitura rítmica e eu fiz várias delas, né? Que eu mostrei uma de cada, mas é só você fazer mais quantidade e pode trabalhar a leitura rítmica. Bem, se você tem condições de adquirir um material, para explicar as figuras, existe esse material aqui de jogos educativos da Emporio Musical. Depois vocês vão ver aí o site. E cada parte da figura, você pode trabalhar, por exemplo, a cabeça da nota, você pode explicar, né? Que faz a semibreve. A mínima já acrescenta a haste. Então vem todo esse material aqui de emborrachado para você ir construindo as figuras. Aí tem o meiozinho para preencher a cabeça da nota. E tem também os colchetes para você construir a colcheia, a semicolcheia, a fusa. Então tem para todas elas, inclusive as que tem a barra de ligação, duas colcheias, por exemplo. Então esse material é bem interessante, tanto para explicar a constituição da figura e suas partes e fazer a leitura rítmica. No site tem disponível em várias cores. Esse aqui é o kit verde. Nesse mesmo site, que tem esses jogos educativos, Emporio Musical, dá para trabalhar a divisão proporcional de valores, a que eles fizeram com a imagem de melancia. Geralmente a gente fala muito em pizza também, né? Então aqui tem a semibreve e atrás ele traz a pausa da figura correspondente. É feito de madeira, é um material bem resistente, tá? E aqui nós temos as duas mínimas que se encaixam. E colocando em cima da semibreve, fica certinho encaixando, mostrando que duas mínimas correspondem proporcionalmente a uma semibreve. Certo? E atrás vem a pausa correspondente da figura. E aí nós temos semibreve, temos mínima, aí você encaixando em cima, né? Nós vamos ter as duas semínimas que vão corresponder a uma mínima. E aí nós vamos até a semicolcheia, né? Na divisão aqui, porque a peça vai ficando menor, né? Proporcionalmente. E aí você vai mostrando, ó, que proporcionalmente elas têm o mesmo valor ou a mesma quantidade. Até chegar nas semicolcheias. Aqui, ó, que nós temos duas semicolcheias que correspondem a uma colcheia. E aí você vai montando em uma superfície plana e mostrando como que elas vão se encaixar, tá bom? Então esse é um material que custa um pouquinho mais caro, mas que você vai ter por muito tempo pelo fato de ser um material mais resistente, né? Feito de madeira. Bom, para trabalhar as figuras também, né? Quem tem mais intimidade com o feltro, eu tenho essa centopeia aqui, ou minhocão, não sei, que tem todas as figuras. Então você pode apresentar uma por vez. Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Então você pode trabalhar com uma canção, mostrando uma de cada vez, né? E os alunos gostam muito de apautar o feltro. Ele é um material bem gostoso, assim, de se trabalhar. Bom, para trabalhar também as figuras, né? Nós temos esses sorvetinhos aqui, que dá para desmontar. Ele tem uma base de plástico e duas partes que se complementam. Esse sorvetinho, ele vende em loja de material de festa. É para colocar um doce, uma lembrancinha, alguma coisa dentro. Aí um complementa o outro, fecha, e a casquinha faz com que ele fique firme, com que ele fique seguro. Então como que eu trabalho esses sorvetinhos aqui na aula? A gente desmonta todos eles, né? Tem sete sorvetes. Cada um em uma face tem a figura, e na outra face tem a pausa. Então aqui, por exemplo, eu tenho a semifusa e a pausa da semifusa. Aí as partes serão misturadas em um pote, em uma mesa, em uma superfície. E aí o que os alunos têm que fazer? Após você explicar, explanar no quadro ou de qualquer outra forma, as figuras, as pausas, eles vão ter que procurar e associar uma parte do sorvete com a outra parte da bola do sorvete e ver. Olha, aqui eu tenho uma fusa, aqui eu tenho uma pausa da semifusa. Então tá certo? Tá certo. Eu coloco as duas e coloco a base. Caso você não encontre em loja de festas, você pode encontrar no Mercado Livre, lembrancinhas para aniversário, sorvete, e provavelmente você vai conseguir, tá? Pode também fazer as células rítmicas, fazer leitura rítmica, cada um segundo sorvete. Agora todo mundo troca de lugar, aí vai ter uma outra sequência de figuras, né? De células rítmicas. Então você pode deixar a sua imaginação fluir aí e fazer vários trabalhos de sorvetinhos. Eles são bem baratos, eles são de plástico, tá bom? É uma outra forma de trabalhar aí as figuras e as células rítmicas. Bom, outro material também alternativo, bem interessante, são essas velas de LED que a gente encontra para comprar. Eu preferi comprar a quantidade do que poucas unidades para fazer um trabalho mais dinâmico. Então, em lojas de decoração ou no Mercado Livre também, na internet, vocês conseguem encontrar. Não tem o perigo de fogo, né? Porque é LED, tem um botãozinho embaixo, liga e desliga. E aí, como que a gente pode fazer? Colocar em uma superfície algumas velas acesas e algumas apagadas. E aí, você pode deixar que o seu aluno monte a sequência de acordo com o gosto dele. Então, aqui, por exemplo, você já tem uma leitura rítmica. Como que a gente poderia fazer aqui? Vamos pensar aqui, como professores, que cada uma vela corresponde a uma semínima, né? Um tempo. Então, a gente vai começar marcando. Quando a vela estiver acesa, nós vamos executar o som. Quando ela estiver apagada, nós não vamos fazer som, que corresponde à pausa. Então, aqui ficaria, por exemplo, tá, 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 silêncio. E aí, cada aluno cria a sua sequência e é bastante interessante deixar que cada um seja o professor, né? Então, agora a Maria é a professora. Maria vai montar a sua sequência de velas. Aí, todo mundo executa a sequência da Maria. Aí, sempre muita comemoração, muita festa, muitos parabéns, né? Pela professora excelente que a Maria foi, que fez tudo bonitinho. Agora é a vez do João. Agora o professor é o João. Você, professor, vai sentar no chão ou na sua cadeirinha de aluno. E agora o João, o que vai fazer? E todo mundo vai fazer a leitura rítmica do João. Então, isso é bastante interessante. Levanta a autoestima da criança, a motivação. Porque isso faz com que o seu aluno aprenda com alegria, aprenda com entusiasmo, né? Então, os recursos didáticos, essa forma lúdica de trabalhar, com certeza, vai ajudar o seu aluno a se desenvolver e ter prazer em estar frequentando suas aulas. Aqui, esse material não tem achado mais na internet, mas você pode confeccionar. Você é professor criativo, pode fazer do seu jeitinho. Eu trouxe aqui um exemplo, é uma corrida musical. É um jogo de tabuleiro, né? É só você pegar qualquer pecinha que você tem em casa, dado. E aí, o aluno pode fazer uma competição, aqui já fica mais interessante com juniores, adolescentes, que já, alguns materiais eles já acham muito infantil. Então, eles vão passando aqui pelas casas que tem várias informações. Por exemplo, chegou no ritornello. Ritornello serve pra quê? Serve pra voltar. Volte ao começo da corrida. Aí, por exemplo, outra aqui. Bemol, volte uma casa. Chegou no bemol, vai ter que andar uma casinha pra trás. Chegou no sustenido? Uma casa pra frente. Chegou ao coda? Vá ao coda. Então, você vai trabalhando sinais de repetição, sinais de alteração, vários sinais que a gente utiliza em uma partitura, em uma música, sem precisar fazer de uma forma amassante, sem precisar decorar. De tanto jogar esse jogo, ele vai saber que todas as vezes que ele chegou no ritornello, ele teve que voltar. Então, não precisa você ficar colocando conceitos decorados na mente do seu aluno. Basta executar, né? Aprender a fazer, fazendo. Tá bom? E é isso, gente. Existem muitas outras formas e eu tô à disposição, caso queira entrar em contato, pra gente falar mais sobre isso. Agora falaremos sobre uma empresa que tem feito, produzido recursos didáticos bem interessantes, que é a empresa Kit Sapeca. Quando você for procurar por essa empresa, não esqueça de colocar a Sapeca com K, tá? Porque se você colocar com C, vai aparecer outra coisa que não tem nada a ver. Então, você não vai achar. Kit Sapeca vai aparecer pra vocês na tela. Então, aqui eu trouxe três recursos, mas eles têm muito mais, tá? Eles têm um kit completo pra musicalização, que você pode adquirir, que sai um valor, assim, bem mais caro, mas eles parcelam e têm muito material. É um valor um pouco mais caro, porém, um material de muita qualidade, todos em madeira, bem reforçado. Então, é um material que você vai ter aí praticamente pra vida toda, né? Tendo cuidado. Então, um dos materiais que eu mais gosto de utilizar, que eu trouxe pra vocês verem, é a escada musical. Que, no caso, a gente vai trabalhar a escala. E o interessante dessa escadinha é que nós temos três formas de trabalhar. A primeira delas, que a gente pode ver aqui, na verdade, não necessariamente nessa ordem, né? Porque nós temos também com figuras, mas a gente pode trabalhar com o nome das notas, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E nós temos a escala diatônica ascendente e descendente. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. E aí, vamos supor, você fala assim, Ah, não, mas o meu aluno ainda não sabe ler, eu tô iniciando, criança muito pequena. Aí você pode virar o quadradinho, ele tem aqui uma pecinha onde você encaixa. E aí, ao invés de trabalhar com o nome da nota, você pode trabalhar os sons, as alturas, você pode ir tocando, solfejando, com as imagens. Então, eu virei esses aqui pra vocês verem. Por exemplo, aqui a gente tem o dó do dodói, o ré do relógio, mi do miau, o fá da fada. E o sol, que é o sol mesmo, lá aqui no caso é o lápis, né? O si é o sino. E por aí vai, é só você ir virando cada quadradinho e adaptar. Ah, não, bichinho é muito simples pro meu aluno de nove anos que já lê tranquilamente. Usa leitura. Ah, não, meu aluno já sabe ler partitura, já faz aula de instrumento. Aí você pode utilizar a face que traz a parte com a pauta e o nome da nota. Então, a gente desmonta, tira tudo, faz competição. Qual é o grupo? As meninas ou os meninos? Ou será que é o grupo A ou o grupo B que vai montar primeiro? Você pode cronometrar, ver quem vai conseguir encaixar todas as peças em menos tempo na ordem correta. Tem um lugarzinho aqui, ó, pra colocar as pecinhas, né? Os quadradinhos. Então, esse é um material bem interessante pra trabalhar a escala, trabalhar intervalos. Dá pra trabalhar uma infinidade de conceitos utilizando. Outro material que eu sempre tive dificuldade de encontrar, de recurso didático, é trabalhar com as pausas, que muitas coisas nós temos com as figuras, né? Sem breve, mínima, semínima. Mas quando chega nas pausas, dificilmente a gente encontra um material que traz a imagem das pausas. Então, nesse site eu encontrei um dominó, né? Que traz as pausas e além de trazer a imagem da pausa, traz o nome da pausa. Então, quando o seu aluno vai colocar a peça, não basta ele colocar a peça e colocar uma ao lado da outra. Você vai falando e pedindo que ele repita. Você tem a pausa da semifusa? Ah, não tem. E você? Você, Joana, você tem a imagem da semifusa? Tem aí essa pausa? Ah, eu tenho. Então, coloque. Então, usar o momento da brincadeira, o momento do jogo, para repetir o nome, para que o seu aluno possa fixar bem o nome de cada pausa. E principalmente para não confundir pausa de semibreve com pausa de mínima, que é onde geralmente eles mais confundem. Eu costumo dizer que a pausa da semibreve, a que vale mais, né? É do homem gentil, do homem bom, que pega o chapéu da cabeça e tira o chapéu da cabeça, né? Muito educado. Tirou da cabeça, então a parte do chapéu fica para baixo. E a mínima que vale menos é a que fica com o chapéu na cabeça e não cumprimenta ninguém. Então, o chapéu na posição fora da cabeça vale mais, o chapéu na cabeça vale menos. Então, você pode fazer isso para as histórias, para as associações, o importante é que o seu aluno aprenda. Outra coisa bem interessante, principalmente na idade de juniores e adolescentes, que eles são muito competitivos, gostam muito de jogos, é trabalhar com o bingo. Esse bingo traz todas essas imagens aqui, bem misturado, tem figuras, tem instrumentos, sinais de alteração. Então, essa cartela é a sua, né? A cartela do professor. Aí vem um pacotinho, onde você vai sortear, ao invés de número, você vai sortear o que está na cartela, que por exemplo, eu sortei um saxofone. E aí você vai distribuir as cartelas, são 10 ou 12. Ah, mas minha turma tem 20 alunos, em dupla. Qual vai ser a dupla vencedora? Pode juntar, né? Em dupla. Então, aqui, ó, tem a cartela 9, aqui tem a cartela 4, aí pode ganhar quem completar a cartela inteira, ou quem fizer primeiro. Você tem menos tempo de aula, só tem meia horinha de aula, quem fizer primeiro, completar uma linha horizontal. Ou vai ganhar quem fizer primeiro um vertical, ou quem fizer uma letra L. Então, tem várias formas. E aí, para marcar, se os alunos forem pequenos, né? Mais travessas aí, ou uma turma muito grande, pode fazer uns papéisinhos, umas bolinhas de papel crepom, por exemplo, que é o que eu tenho aqui. Se são alunos já adolescentes, sei lá, que você sabe que não vai pegar um feijão e enfiar no nariz, você pode dar um pacotinho lá para cada um com feijão, ou com pedrinha, ou com milho de pipoca, enfim. Mas, é algo bem interessante, porque ajuda a assimilar, a guardar o nome dos instrumentos. E aí, quando a gente fala dos instrumentos, se você sorteou o saxofone, aproveita para falar sobre o saxofone. Não fala simplesmente, quem tem o saxofone? Marca aí, acabou. Não. Quem tem o saxofone? Ah, eu tenho. Você sabe a qual grupo pertence o saxofone? Ele é um instrumento de sopro? Ele é um instrumento de corda ou ele é um instrumento de percussão? E na orquestra, onde ele fica? Ele fica nas madeiras? Ele fica nos metais? Então, é uma forma de você trabalhar. E além desses três jogos que eu mostrei a vocês, existem muitos outros, né? Mas o nosso tempo não permite, então você acessa lá e procura, de repente, dentro da sua realidade, você vai encontrar algo que possa te ajudar. Agora, eu vou falar para vocês sobre uma outra empresa que vende uns materiais bem interessantes para musicalização, que é Menestrel, tá? Vocês vão ver aí o site para acessar. Então, esse material aqui é um bem interessante, que é uma amarelinha. Ele vem em uma bolsinha assim, ó, transparente. É bem fácil de montar. E aí, o início da amarelinha tem a palavra grave e lá em cima tem o agudo. Ao invés de números, são as notas, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Sendo que o mi, o fá são as notas uma ao lado da outra, que são os semitões. E o si e o dó. Então, você pode trabalhar a escala maior, ascendente, descendente, utilizando a amarelinha, com os alunos podendo pular sobre esse material aqui, que é de EVA, o mesmo material de tatame. Tem esse tatame aqui, que ele é bem completo. Nós temos 16 instrumentos. Vou abrir aqui para vocês poderem ver um deles. E aí, você monta bem fácil, como aqueles comuns de números e letras. Só que esse aqui são os instrumentos. Essa parte aqui parece ser removível, mas não é, tá? Não tirem. E aí, você vai ensinando sobre os instrumentos. Pode falar sobre os instrumentos de sopro, corda, percussão, né? As famílias dos instrumentos. E aí, o interessante é que, junto desse tatame, vem um CD daquele pequenininho, um mini CD, com um áudio dos 16 instrumentos. Então, você pode trabalhar aí o timbre também, que aí você coloca o som. No meu caso, eu preferi salvar esse arquivo no meu computador e depois joguei para o celular. Então, no momento da aula, eu utilizo uma caixa Bluetooth, projeto, né? Coloco esses sons na caixinha e vou pausando no próprio celular e perguntando, né? Ou eles podem sentar, ou pisar, ou colocar as mãos, dependendo de quantos alunos estiverem na sua sala. E além desses dois que eu trouxe para vocês verem lá no site, vocês vão encontrar muitos outros materiais para utilizar na musicalização infantil. Esses dois eu tenho e recomendo a vocês, tá bom? Agora, falaremos sobre alguns brinquedos e alguns materiais que você encontra facilmente, né? Em lojas de 1,99 ou lojas de brinquedos em geral, de fantasias, lojas de festas, tá? E que são bem interessantes para trabalhar na musicalização e são bem baratinhos. Por exemplo, a mola, né? Todo mundo aqui deve ter brincado. Essa geração, talvez não, mas nós brincamos, né? Com a mola, primeiro você vai ter que deixar, com certeza, eles explorarem o objeto. Porque se você quiser entregar e já começar, ah, do grave, não vai rolar, que vai virar uma bagunça a sua aula. Dê uns cinco minutinhos para eles pegarem, abrir, fechar, vai embolar, alguns vão quebrar. Não tem problema, é barato, né? Depois a gente dá um jeito, explica para ter cuidado. E aí, depois que eles estiverem explorados, você mostra, fala que você brincou na sua infância, que você fazia assim, que deixava caindo na escada, enfim. Então, aqui, com a mola, você pode explorar diversos recursos, né? Aqui é bem interessante a gente trabalhar o agudo. Agudo, grave. Agudo, grave. Né? Sobe, desce. Se você coloca na horizontal, você já vai trabalhar o som. longo, e o som curto, longo, curto. E deixa a sua imaginação fluir e muitas outras coisas você pode fazer com uma mola maluca. Essa aqui custou um real, se não me engano. Então, é um material super barato e que dá para você fazer muita coisa. Esse martelinho aqui também, fácil de encontrar, é o famoso martelinho do Chapolin, né? Aquele tradicional vermelhinho. Mas, eu consegui encontrar esse aqui em época de Copa do Mundo, né? Está escrito até Vai Brasil aqui, ó. E a gente utiliza da seguinte forma. Você pode, por exemplo, marcar o pulso de uma música, alguém executar uma música ao vivo ou uma gravação, e todos irem tocando. Você pode trabalhar o andamento. Nós vamos fazer um andamento lento. Marcha soldado. Agora, o andamento moderado. Marcha soldado. Agora, eu quero um andamento rápido. Marcha soldado, cabeça de papel. Então, dá para trabalhar o andamento, dá para trabalhar o pulso, dá para trabalhar a leitura rítmica, improvisação. Eu vou fazer, vocês repetem. Aí, todo mundo repete, cada um com seu martelinho. Aí, agora, é a vez da Lilian criar. Lilian vai pegar o seu martelinho e vai fazer o seu ritmo. Aí, todo mundo repete. Então, você pode criar inúmeras atividades com o martelinho. Outra coisa bastante interessante é essa sombrinha de frevo. Aí, não sei se vocês terão facilidade ou não de encontrar. Nós, que moramos aqui no interior, nem sempre encontramos essas coisas. Eu comprei no Mercado Livre. Comprei quantidade, não ficou muito caro. Então, você pode trabalhar o movimento, fazer o ritmo associado ao movimento. Um, dois, três, quatro. Andamento mais rápido. Um, dois, três, quatro. Mais lento. Um, dois, três, quatro. Se o seu aluno é maior e você já tem mais confiança dele não se machucar com essa parte da sombrinha, que é igual a sombrinha tradicional de abrir e fechar, você pode trabalhar esse movimento aqui que dá um efeito visual muito bonito, principalmente em apresentações. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Um, 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 dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, você pode trabalhar o ritmo com a sombrinha de frevo. Além de trabalhar a cultura popular, a cultura nacional. Então, essa sombrinha de frevo é bem legal. Ela chama bastante atenção pelas cores. E, dentre outros, professor, você precisa ser criativo. Você precisa entrar numa loja de festas e ir além dos balões de festas, dos doces que vende e procurar por objetos. Vá procurando objetos e pensando o que eu posso fazer com isso. Essas são apenas algumas ideias, mas cada um de nós temos a capacidade de criar materiais para utilizar em nossas aulas. Essa é a caixa musical. Trouxe para vocês. Ela é bem interessante, ela é bem bonita. Essa aqui eu encomendei, tá? Eu vou deixar o contato para vocês com a Ludmilla. O valor dela foi R$126,00. Ela é de madeira. Material bem firme, tá? Já com ela dando material, tudo incluso. Ela vai te cobrar o frete, né? A não ser que você more na nossa região e possa retirar diretamente com ela. Eu tenho uma que eu mesma fiz. Ficou interessante. Eu fiz as cartinhas utilizando CDs, que a gente não usa mais, né? CD, DVD. E esse dela é feito com material de EVA, bem caprichado. Então, aqui, como que a gente trabalha a caixa musical? Olha, aqui em cima está escrito caixa musical. Tem o lugar de colocar a mão, né? E tirar. Acompanha esse microfone, né? Para a criança brincar, né? Que está cantando no microfone. Bem feitinho, olha. E aí, tem várias cartas. Olha a quantidade, ó. Muita, muita carta mesmo. A gente tem mais de 30 aqui. Esse aqui, são cartas com canções folclóricas. Aqui tem caca e balão, boneca de lata, sítio do seu lobato. Mas ela faz também personalizado com imagens que remetam a cânticos conhecidos pelas crianças. Então, por exemplo, se a criança sorteia a música da estrelinha, ela tenta lembrar uma música que fala sobre a estrelinha e pega o microfone e canta. Então, às vezes, o seu aluno que é tímido, que fica com vergonha de cantar, mas pega um material desse que desperta interesse, que é bem colorido. Olha, as quatro faces todas, todas muito bem decoradas. Aqui com o nome, olha. Muito, muito caprichoso mesmo. Então, vocês vão poder utilizar a caixa para trabalhar os chimbres, porque tem imagens de animais, para trabalhar o desenvolvimento da voz, para o aluno ter o interesse de cantar, de brincar com o microfone, para quando depois chegar no microfone de verdade, não ficar com vergonha de segurar no microfone, não ter medo do microfone, não saber o que fazer. Então, você já vai trabalhando aí essa questão da timidez, né? Aí na sua classe de crianças, né? De juniores. E aí você pode contextualizar o uso dessa caixa de várias formas. Ok? Terminando nossa oficina, falaremos agora sobre os instrumentos feitos a partir de material reciclado. Então, além de contribuir com o meio ambiente, você não vai precisar gastar, né? Ou gastar praticamente nada. E pode aí fazer uma bandinha com seus alunos, né? Pode trabalhar de diversas formas. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas opções de materiais que podem ser utilizados. Esse daqui, por exemplo, foi feito com uma garrafa PET de 600 ml. A minha aluna colocou aqui grãos de arroz e alguns adesivos para enfeitar. Foi um dever de casa, então ela já trouxe assim, todo decorado com uma bonequinha, com a personagem que ela gostava na época. E daí você faz... Geralmente as pessoas chamam de chocalho. Cuidado com o nome, tá? Isso não é um chocalho. Isso é um ganzá. O chocalho, a característica dele é que ele tem um cabo. O chocalho, você segura o cabo e tem aquela cúpula, aquela estrutura ali onde ficam as sementes, ou enfim, o que vai produzir o som. Então, esse aqui é um ganzá. Tanto é que a gente utiliza ele na posição horizontal, né? Ele é muito utilizado no samba. Mas também dá para você fazer a marcação rítmica de outras formas. Então, esse instrumento é o ganzá. Para fazer o ganzá, você pode usar também garrafinha de iogurte, garrafa pet de refrigerante pequenininha, também se você quiser fazer algo mais compacto, potinho de vitamina C, tá vendo? Ele já tem até um barulhinho, alguns já tem aqui na tampa, né? Já faz um somzinho. Aí você pode colocar as sementes de acordo com o som que você quiser. Se você quiser um som mais intenso, pode botar grãos de feijão. Se você quiser um som mais suave, você pode botar canjiquinha, pode colocar sal, farinha, areia, tá? E cuidado se você for trabalhar com crianças pequenas, né? Curiosidade, gosta de abrir, ver o que é. Ter o cuidado de lacrar. Colocar uma super cola ou alguma fita adesiva, algo desse tipo. Vidrinho de iogurte, de leite fermentado. E esse é aquele potinho que eu falei que tem em lojas de festas. Lembrancinha, né? Também dá para você colocar aqui. Algumas embalagens, além de usar como ganzá, você pode utilizar também como réco-réco. Basta pegar uma colherzinha de plástico ou outro material que pode usar essa superfície. Outro material interessante que muitos de vocês podem ter em casa e nunca se deram conta é a embalagem de uma bonequinha muito famosa que vocês conhecem que vem em um potinho assim, redondinho, encaixado, né? Uma bolinha. Você pode utilizar a própria bolinha no seu trabalho de musicalização. Som longo e som curto. Curto, longo. Ou você pode simplesmente abrir e utilizar como coco. Sonoridade excelente, né? Utilizando a embalagem de um brinquedo. E para construir esse daqui também, é um instrumento que você precisa comprar alguns materiais, mas que são bem baratinhos, né? Essas argolas você acha em armarinhos, loja de armarinhos. Você pode comprar fitas para enfeitar, pode até fazer personalizado de acordo com a cor de um evento. Por exemplo, dia das mães, vai estar tudo decorado de vermelho e branco. Pode utilizar as fitas vermelhas e brancas. E aí, amarra o guiso. Ele já vem um lugarzinho para passar a fita. E aí você pode colocar vários guisos. Depende. Se você quiser mais sonoridade, você vai colocar mais guisos. Se você quiser um som mais fraquinho, você vai colocar menos guisos. Os guisos você encontra assim também, em loja de armarinho para comprar. E daí você vai montar o seu instrumento. Pode entregar um a cada um. Esse aqui é bem interessante para alunos menores. Só ter o cuidado para não levarem a boca e arrancar ou até engolir. Sempre tendo esse cuidado com as crianças menores. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido bastante, que possam colocar em prática. Podem entrar em contato comigo. Vai aparecer aí para vocês o WhatsApp, Facebook, Instagram. Se vocês quiserem me mostrar, compartilhar um pouco do que vocês fizeram. Se vocês quiserem trocar alguma ideia, sugerir. Nós estamos aqui abertos às ideias novas e sempre crescendo. E, principalmente, sempre melhorando, aprimorando o nosso trabalho. Porque nós sabemos que os nossos alunos encontram no dia a dia deles, na TV, nas séries, nos jogos, nos celulares, tudo muito colorido, tudo muito atraente. E se ele chega no nosso ambiente, na nossa aula, na nossa igreja, na nossa escola, e está tudo muito simples, uma folha de papel, xerocada para copiar 40 vezes a clave do sol em uma folha, provavelmente ele não vai querer voltar à sua aula. Então vamos trabalhar com o lúdico, vamos trabalhar com alegria, vamos trabalhar com empenho, com dedicação, e assim fazermos cada vez mais o nosso melhor, especialmente para o nosso Senhor Jesus. Tá bom? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.